Agora aqui no estúdio com o Roberto. Roberto, o Eduardo Cunha age para tentar salvar o mandato, é isso mesmo? Mesmo tendo falado que pode renunciar? Ah, mas é a última tentativa. A renúncia dele seria a presidência da Câmara, que é o que a joia da coroa ficou para ele. É só isso que ele pode manobrar agora. Mas vamos aos fatos. No domingo passado, ele foi ao Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do presidente em exercício Michel Temer, para conversar. Temer entrou em campo para tirar Eduardo Cunha da cena. E qual foi a negociação? A tentativa de Cunha renunciar à presidência, desde que Democratas e PSDB, junto com o PMDB, que é o partido de Eduardo Cunha, façam com que ele, admita-se, no Brasil isso é um absurdo, que ele, Cunha, indique o sucessor. Ele quer Rogério Rosso, que foi presidente da comissão, que admitiu o processo de impeachment contra Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Aí faça o meu favor, né? A classe política quer ir para onde nesse país? Cunha é réu em processos no Supremo, Cunha é o indivíduo mais enxovalhado hoje no Brasil, e Cunha é o responsável por boa parte dos problemas que nós temos hoje na nossa nação. Não pensem que é só o governo da presidente afastada Dilma Rousseff que andou dando tropeçadas por aí. Cunha reteve a pauta das reformas no Congresso e ele quer se beneficiar agora. Olha, nós temos que acreditar nesse país, mas convenhamos, às vezes é difícil. Dito isso, um grande fim de semana e até segunda.